Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Minha voz tá assim, querida, porque eu acabei de acordar. E gente, essa noite a gente colocou o ventilador dentro do quarto. E aquele vento direto, meio que tipo, deu uma arranhada na minha garganta, sabe? Por isso que minha voz tá tipo, parecendo de robô. Mas é isso mesmo. Agora já é 8 horas da manhã, eu acordei às 7h25. Daí eu tava me arrumando e tudo mais, né? Passando os meus produtos e enfim, agora já é 8 horas. E gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já vamos começar logo o dia assim, tá? O tempo hoje amanheceu bem fechado. Tá um tempo bem escuro assim, sabe? Parecendo que vai chover mais tarde. Essa semana deu cada chuva aqui, meu Deus do céu, deu até medo. Olha só o tempo como é que tá. Bem fechado. Ontem, gente, essa hora o sol já tava de rachar. E hoje como é que já tá? Pelo que eu tô sabendo, falou que essa semana que vai começar a mudar o tempo, né? Aqui em Curitiba eu vou voltar a fazer frio de novo. Então deixa eu correr aqui pra cozinha, né? Pra eu começar a fazer meu café da manhã. E já aproveitar e conversar com vocês um pouquinho também, tá? Sobre algumas coisas. Deixa eu colocar vocês aqui primeiro. Fazer meu belo café da manhã, né? Porque eu tô com fome. E é isso, gente. Vamos lá. Eu não tô fazendo mais parte daquela clínica lá que eu tinha mostrado pra vocês, né? Eu só fiz duas semanas de clínica, tá, gente? Depois da segunda semana, eu achei que, tipo, não tava muito bom a forma que tava sendo conduzida a nossa introdução de alimento, né? Então vocês viram aí, tava sendo uma dieta bem restritiva. Pra mim, assim, não funciona, gente. Olha, eu tô seguindo a dieta ainda, tá? Graças a Deus, ó. Não engordei mais. Tá vendo como é que eu tô? Tô até mostrando pra vocês, ó. Quando eu pensava, mas que tá abandonando e que tá comendo tudo de qualquer jeito. Negativo, fi, ó. Eu não quero mais me descontrolar, sabe, gente? Então, assim. Eu não achei que tava valendo a pena a clínica, porque tava tendo só uma dieta restritiva, como vocês viram aí. Aí eu ia pra clínica e subia naquele negocinho que vibrava, tomava injeção, colocava aquele negócio e pronto, era o tratamento, é isso. Então, assim, quando a gente vai pesar na balança, a gente vê o que realmente faz a gente emagrecer, né? Eu tava sem comer todo tipo de açúcar, qualquer tipo de açúcar, eu não podia comer nem açúcar, nem tipo de arroz, macarrão, feijão, pão, biscoito, todas essas coisas, gente, que não podia comer nenhum tipo de fruta, enfim, toda aquela dieta que eu falei pra vocês que eu tava seguindo, né? Então, complica bastante, porque a gente não tem criatividade pra fazer todas as coisas, às vezes não dá pra fazer todas as coisas, né? Às vezes a gente quer comer uma fruta, alguma coisa diferente, porém a gente não pode comer besteira, tipo um lanche e tudo mais, uma fruta já resolve o nosso problema, né? Tipo, eu chupo uma manga, eu como uma banana, já resolve nenhum problema, dá aquela saciada de uma coisa assim diferente, né? Do dia a dia. Porque, é... Do jeito que tava indo, gente, tava muito difícil. Então, assim, eu resolvi sair da clínica, eu fui lá e conversei, olha, pra mim não dá mais, não vale a pena pra mim, então eu resolvi, ó, picar a mula. Eu continuo fazendo a dieta, tá? Mas não daquele jeito, restritiva, igual aquele dia que eu fui pro Parque Beto Carreiro. Eu comi um hambúrguer, algumas pessoas até que me criticou. Ah, você não tá de dieta, por que tá comendo hambúrguer? Porque a dieta não precisa ser um sacrifício, entendeu, gente? A reeducação alimentar não pode ser um sacrifício. Então, eu comi mesmo, aquele dia eu tava no parque, nem todos os lugares a gente acha uma comida saudável, tem lugar que a gente vai que não tem mesmo, não tem o que fazer. Então, aquele dia eu comi e comi gostoso, viu, porque tava com vontade de comer um lanche, nunca mais tinha comido lanche e é isso, comi e foi isso, tá, gente? Então, assim, eu vou continuar seguindo a minha dieta da forma que eu tô, da forma que eu acho que é melhor pra mim, né, não de uma forma totalmente liberal, mas sem muita restrição desse jeito, que não poder comer nem fruta, enfim, isso pra mim não rola. Então, resolvi, filha, sair, tá bom? E do que que eu tô fazendo, gente? Hoje, exatamente hoje, fazem duas semanas que eu comecei a fazer academia. É isso mesmo, não tinha falado pra vocês ainda, mas eu tinha começado a academia, eu falei, eu vou começar antes e só depois eu vou falar, né? Então, hoje tem duas semanas que eu tô fazendo academia, não só eu, como o Rodrigo também tá fazendo academia, né? Ele começou a fazer uma pena que pra ele, gente, só dá pra ir depois do trabalho, né? E, tipo, como ele chega mais ou menos umas 5 e 40 pra 6 horas da noite, pra mim já não fica bom, por causa que eu tenho aula de inglês à noite, né? Então, o que que tá fazendo? Eu tô indo durante o dia, né? Tipo, eu vou geralmente, até olhei pro relógio, eu vou geralmente umas 11 horas da manhã, às vezes eu vou 10 e meia pra 11 horas e volto de lá, tipo, meio-dia, às vezes meio-dia e meia, tá? Então, eu tô fazendo no período da manhã e ele tá fazendo à noite. E tá gostando, viu, gente? Graças a Deus. Mas, assim, a gente não tá focando muito em musculação. Primeiro a gente tá focando mais em aquela adaptação de treino, sabe? Tudo mais de começo. E depois a gente vai aumentando conforme a gente vai conseguindo, né? Porque nada muito forçado a gente consegue sustentar por muito tempo. Então, é isso. Tô fazendo academia, graças a Deus. Tá dando tudo certo. Tô seguindo minha alimentação da melhor forma possível que eu posso. E quando vocês irem eu comendo alguma besteira, saiba que eu tô comendo sim e tá tudo certo. Porque tá tudo resolvido, entendeu? Tem o dia certo de comer besteira, mas tem os dias corretos de comer da forma certa, né? Então, o meu café da manhã, ó. Desde quando eu comecei essa dieta, tá sendo ovo. Então, eu introduzi ovo na minha vida, porque eu não comia assim antes, né? E hoje, graças a Deus, eu como e gosto, entendeu? Eu achei que eu nunca ia. Eu achei que eu nunca ia me adaptar, porque eu imaginei que seria uma coisa que enjoa rápido, sabe? Mas, ó, hoje eu tô fazendo ovo normal, ovo estralado, assim, sabe? Mas tem dia que eu faço daquele jeito, parecendo omelete. Tem dia que eu faço com tempero, enfim. Você vai variando. Acaba que chega uma hora, gente, que você acaba ficando tão criativo. E aquilo fica gostoso. Eu mesmo tô gostando, né? Mas, assim, pra mim, tá dando muito mais certo. O Rodrigo também continua seguindo a alimentação, tá? Ele come besteira nos dias, assim, também de besteira. Mas, na maioria do tempo, ele come comida saudável. Tá comendo bastante salada também, enfim. A gente tá seguindo a alimentação da melhor forma possível, tá, gente? Mas, não se espante quando você vir a gente mostrar comendo hambúrguer ou uma pizza, sei lá. Porque aquele dia vai ser o dia do lixo, né? E eu não vou ficar falando toda vez, gente, tô comendo hoje isso porque hoje eu posso. Porque fica uma coisa muito chata, entendeu? Então, entenda que a realidade da gente é isso. Um dia vocês vão vir a gente comendo comida natural, outro dia uma comida, uma besteira. Porque o pessoal fica muito no pé, né? Tipo, se eu falo que eu vou comer saudável, daí a pessoa não pode vir a gente comendo um chocolate ou uma pipoca ou, sei lá, um lanche e já começa a cobrar. Então, essa cobrança é muito chata, sabe, gente? E não é nem pelo fato de eu ter falado aqui no canal. Mas, sim, pelo fato das pessoas não entenderem que tem dia que você quer comer uma besteira e tem dia que não, né? Então, é isso. Só tô falando mesmo aqui, só pra vocês entenderem como é que tá sendo as coisas. E eu tô muito feliz, tá? Com os meus resultados. Então, graças a Deus, as roupas da gente tá ficando bem melhor porque a gente tá desmuchando, sim. Apesar de algumas pessoas não tá vendo ainda, mas isso é o de menos também, né? A gente tá muito feliz, tá se sentindo bem melhor, o corpo mais leve, isso que importa. Então, o café da manhã pronto, né, gente? Ó, meu cafezinho ali de máquina, enfim, café com leite e meu vinho mexido, né? Agora eu vou tomar café. Daí, agora mais cedo, o que eu vou fazer? Terminando de tomar café, já vou limpar a casa. Depois que eu limpar a casa, gente, daí eu vou pra academia, tá? Então, talvez eu leve vocês hoje comigo pra vocês verem mais ou menos como é que é meu treino. Hoje eu vou fazer treino de perna, né? Que ontem eu fiz a parte superior, agora embaixo, inferior. É, eu sempre confundo inferior com superior. Ontem eu fiz superior, né, que é a parte de cima e agora eu vou fazer a inferior à parte de baixo, tá bom? Então, qualquer coisa, eu levo vocês um pouquinho na academia pra vocês verem como é que tá sendo a rotina. E é isso, vamos tomar café. Pronto, gente, café tomado, né? Agora eu vou começar aqui a arrumar as coisas, né? Vou arrumar a dispensa, gente, dar uma organizada porque essa dispensa tá uma bagunça. Hoje também tem que organizar a geladeira, né? Porque também tá outra bagunça e, meu Deus do céu, pra acabar de completar, sabe aquelas farinhas que eu tinha comprado? Comprei aquelas farinhas de amendoim, farinha de coco, aquele monte de farinha, né? Um dos pacotes dessa aqui abriu, acho que foi a de coco, ó. E olha como tá, pistil tudo aqui, fia. Então eu vou passar logo o aspirador pra não cair aqui embaixo essas coisas, que eu já puxo logo com o aspirador tudo isso. E dar uma organizada porque, ó só a zona que tá aqui dentro, fia. Tá uma baderna, né? Prontinho, gente, olha só, já aspirei tudo aqui, né? Agora, ó, guardar essa bagunça tudo de novo, dar uma organizada. E, gente, tem muita coisa aqui que tá parada, que eu vou aproveitar pra olhar se tem alguma coisa estragada. Porque a gente parou de comer certas coisas já faz um tempo, sabe? Tipo, ó, essas coisas a gente não tá comendo mais. Sopão, miojo, enfim. Não tô nem comendo mais por nada também, porque não me deu mais vontade, assim, sabe? Tem bastante coisa, gente, que antes eu comia, assim, ó, batata palha, tá vendo? Tá tudo assim, ó. Que tava meio que, a gente abriu pra comer, né? Acabou que não finalizou. Ó, salgadinho aqui, enfim. Tem bastante coisa. Mas vou dar uma organizada agora, ver o que tá prestando, o que não tá, né? E jogar num lixo. E é isso, dá uma organizada, ó. Um toque de mágica, já vai ficar pronto, olha só. Prontinho, gente, olha só, tá vendo? Rapidinho, já organizei tudo aqui, né? E olha só, gente, a gente não fez mais compra do mês, né? Porque a gente já não tá comendo mais tanta coisa, ó. Tem um quilo de açúcar ainda, feijão, um macarrão, tem dois cafés, um pacote de macarrão assim, um pouquinho de macarrão assim também, né? Arroz, só tem um pacote de arroz. Esse aqui é de sushi, o daqui de baixo também é de sushi. Um pacote de farinha de trigo, massa de bolo que a gente nunca mais fez, essas misturas, né? Farinha, pipoca, feijão preto, arroz também ali um pouco, farinha de aveia. Enfim, gente, esses pouquinhos aí. Eu tava vendo a validade, tá tudo dentro da validade, né? Daí em cima eu coloquei essas coisas que são abertas, que a gente coloca o grampinho, sabe? Tipo, ó, tem algumas coisas aqui ainda, tá tudo na validade também, né? Então, isso aí eu não vou mexer. Daí, por enquanto, aqui dentro já tá organizado. Aí eu separei algumas coisas aqui, ó, que eu vou repolar, né? Aproveitar e colocar o sal, o açúcar também, que na vasilha ela tava faltando. Então, eu já vou deixar lá. Tinha esse chá de ervas aqui, eu vou fazer também, que é muito bom. Então, a dispensa ali já tá organizada, né? Agora, continuar limpando aqui. Hoje vai ser aquela limpeza, meu filho, ó. De tirar coisinha por coisinha. Então, eu nem sei se vai dar tempo de finalizar tudo hoje a limpeza, né? Porque hoje eu quero limpar cantinho por cantinho, sabe? Quero limpar as prateleiras aqui em cima, assim, ó. Tudo, gente. Daí eu vou ver. Se precisar passar algum produto, eu passo. Se não, é só aspirar e já resolve o caso do pó. Porque como essa janela fica aberta, daí entra pó, né? Então, é isso. Vou começar a aspirar aqui tudo certinho. E aí Se inscreva no canal. 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 O Rodrigo me deu esse perfume aqui. O nome dele acho que é Bulgari. Não sei. Eu nem abri ainda na verdade. Eu vou abrir só depois que o meu acabar. Porque eu estou usando esse daqui. Eu gosto muito dele. Mas ele já abriu o dele. Ele comprou um para ele e um para mim. Deixa eu logo abrir aqui. Mas o dele ele deixa no carro, sabe? Porque como ele vai para o trabalho, daí ele usa quando vai para o trabalho. Ele usa todo dia esse perfume e vai para o trabalho, acredita? Eu não. Eu sou do tipo que eu uso esse perfume. Perfume mais caro, gente. Eu uso só para sair para, sei lá, um lugar especial. Eu não gosto de usar dentro de casa, não. Esse aqui eu já uso dentro de casa. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu uso esse daqui. Quando eu tomo banho, enfim. Olha esse como é bonito. É chique demais, viu? Nossa, a embalagem é bem cheirosa. Ó. Essa marca aqui, a Bulgari. Está vendo? Muito bom. E ele trava aqui em cima. Você roda aqui para travar. E é normal. Deixa eu esperar um pouquinho. Como é que é esse inseto? Ai. Zérico. Gente, saiu tudo no meu olho e no meu nariz. Você acredita? Deixa eu dar outro jato aqui mais baixo. Nossa, que jatão. Negócio é bom, meu filho. Deixa eu guardar aqui, eu não estou rico. Para ficar usando perfume e faxina, né? It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kind of broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't want to change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess the way she'd say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. I guess the way she'd say we're sorry. We pick up the pieces and start again. Don't give up, we're holding on. For what it's worth, I'll try to change. We can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't want to change. Prontinho, gente. Terminei, né? De aspirar toda a casa. Todos os quartos, a sala e tudo mais, como vocês viram aí, né? Agora eu vou partir pra cozinha, tá, gente? Então vou limpar tudo, tipo, primeiro aspirando, tirando pó. Daí por último que eu venho passando pano, tá bom? Então a cozinha ainda tá uma bagunça aqui porque eu não mexi nela, mas eu só aspirei o chão, né? Então o chão já tá todo aspirado. Já deixei a mop aqui, ó, com água e produto. Vou começar a passar nesse instante. Vou limpar a geladeira também, como eu falei pra vocês, né? Mas antes, gente, eu vou tirar o pó e lavar logo essa louça aqui pra aliviar, né? A airfryer também tinha ficado de molho, né? De ontem à noite porque a gente tava usando, usando, usando e acabou que não tava lavando, né? Então ontem eu vi que tava cheio de coisa assim, de gordura. Daí já fiquei com nojo, sabe? Então já botei de molho pra lavar. Vou lavar daqui a pouco. Ó, comprei abacaxi ontem. Tentei colocar ele num lugarzinho. Do jeito que chegou no mercado ontem eu deixei aqui, gente. Cheguei tarde. Enfim, vou limpar aqui também, tirar o pó dessas coisas tudinho, né? Tirar esse aqui tudo também. Tirar o pó, né? De tudo. E depois pôr no lugar de volta. Daí essas roupas eu vou colocar pra bater. E é isso. No final, limpar o fogão. Mas eu não vou limpar o fogão agora porque não vou fazer comida, né? Então eu vou deixar pra limpar ele por último. Então, gente, olha só. Agora que eu vou aspirar aquela outra parte, né? Eu vou utilizar essa parte pequenininha aqui, ó. E antes que vocês pensem, ó, que arranha, não arranha, tá, gente? Como ela tem essa película toda aqui, ó, como se fosse uma vassourinha, faz com que não arranhe nada no móvel, entendeu? Então é isso. Agora eu vou continuar limpando tudo aqui, né, filha? De um modo... Um modo diferente, né? Um modo diferente, né? Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 Prontinho, gente, terminei essa parte aqui também, né, agora eu vou começar a limpar a geladeira E deixa eu falar uma coisa pra vocês, uma dica, ó Sabe essas toalhinhas que são reutilizadas? Tipo, parece papel toalha, né, no caso Mas ela, você pode lavar, inclusive, ó Eu lavo elas, né, e utilizo novamente Mas tipo assim, só na faxina, entendeu? Depois já descarto Eu só lavo ela enquanto eu tô usando Tipo, quando eu tô tirando um pó que ela suja, eu vou lá, lavo com detergente rapidinho Dou esfregadinho assim, ela não rasga, gente, é muito resistente E ó, fica limpinha de novo, tá vendo? Então eu vou passar agora aqui na geladeira Eu tô utilizando duas Uma que eu tô colocando produto e outra que eu só tô usando pano molhado, né? E é isso, agora eu vou começar a limpar Aqui na geladeira, gente, eu não gosto de passar nenhum tipo de produto, né? Porque não tem necessidade Até porque, ó, só fica um pozinho Às vezes, se você sentir a necessidade de passar Você passa somente um detergente neutro, sabe? Mas de que isso, eu não gosto de utilizar Porque senão começa a mudar a cura da geladeira e não fica nada legal Então, ó, deixa eu só travar aqui pra não ficar a loucura, né? Acontecendo Acho que eu não quero travar Ah, travou agora, deixa eu ver Pronto, é isso mesmo E, ó, só passar assim Se você sentir que tem um pouquinho de gordura Você vai lá, põe um pouquinho de detergente e passa Mas aqui, ó, tá limpinho Porque a gente limpa sempre, né? Tá mais suja por dentro do que por fora, gente Então, passa só um paninho assim mesmo, ó Úmido Daí eu vou torcendo e passando de novo, ó Porque não tá sujo Daí se você ver que tá sujo Você passa, né? É... um detergente Então é isso Vou começar a limpar aqui agora também Limpar por dentro e por fora Eu passo primeiro esse pano úmido E depois eu venho com o paninho seco, né? Daí é bom que você vai dobrando assim, ó Pra não precisar ficar lavando toda hora Vai dobrando, dobrando Até não tiver mais dobra pra fazer Daí você vai lá e lava depois, né? Que é o que eu faço Quando eu vejo você Like that, you lose it completely Losing track of space and time I don't wanna go home Looking for a reason To stay here all night I wonder Do you feel it too? Magic between me and you The way that you make me feel You wonder If I feel the same The blood's rushing through your veins And then when I say your name Bet I'm everything you see Bet I'm everything you need We're high on this fear Don't wanna come down Just don't wanna tell Get into my eyes I'm everything you need You need Gente, olha só Terminei de limpar todas essas partes aqui De gavetinha da lateral, né? Tudo isso fora da geladeira também Daí, ó Tirei as coisas tudinho assim, gente, ó Porque essas partes aqui Daí sim eu gosto de limpar Tirar e limpar assim tudo, né? Mas essa, gente Pode até me julgar Mas eu não gosto de ficar tirando Porque eu acho que esse negócio Não é tão resistente assim E não tira e bota Vai acabar ficando sem geladeira, né? Então eu prefiro deixar assim E limpar o máximo que eu consigo E o bom que é que agora A gente é rapidinho Já tô vendo aqui Se tem alguma coisa estragada, né? Já pra jogar fora E, ó Rodrigo comprou esse tofu Tofu com tomate seco E não comeu, né? Abriu e não comeu Tá fedendo a geladeira Tá parecendo um camarão Não comeu não, filho Agora o lixo vai comer Joguei fora, gente Porque não tem como, filho Tá um cheiro de camarão terrível O negócio é tofu com tomate Tá um cheiro de camarão Então deve estar até estragado, né? Então é isso Eu vou limpar agora Essas partes aqui, ó Das bandeja, né? Grande E depois colocar os alimentos Lá de novo Não tem mais nem espaço Aqui na pia E, gente Eu preciso almoçar Aqui já tá na hora, sabia? Na verdade já passou Alexa, que horas é essa? Tá dormindo o inseto Alexa Que horas é essa, Trarte? Bom dia, Michael São 11h39 Ah, não passou da hora ainda não Então é isso, gente Continuar limpando aqui, ó Minha geladeira Graças a Deus Ó, a parte de cima Não tava tão suja, acredita? Como eu falei pra vocês É da porta Já debaixo, gente Tava uma gordura amarela Que eu tive que passar Detergente, né? Senão não ia sair O pano chegar Saiu amarelo, né? Tive que lavar com detergente De novo pra usar Então aqui, ó Nas bandejinhas Tá de boa Não pega gordura Porque não deixa nada Cair na geladeira Entendeu, gente? Acho que tudo vai dar o cuidado Que você tem com Com essas coisas, no caso, né? Eu não ponho nada Que fica derramando aqui, sabe? Então, tipo Eu procuro sempre colocar Alguma coisa embaixo Ou certificar, né? Que tá bem fechadinho Pra não ficar sujando a geladeira Então, graças a Deus Eu falo que minha geladeira Tá podre, gente Tá suja Mas a gente sempre mantém certinho Então, assim Não fica tão podre assim, né? Fica sujo Só de pó Sei lá Às vezes Poeira Resto de comida Sabe? Folha de alface Que fica pra todo lugar Coentro, enfim Essas coisinhas assim, né? Às vezes Os cabelinhos Outros que aparecem voando, né? Não me julgam não Viu, Fê? Porque eu tenho certeza Que ia aparecer um cabelo Dentro da geladeira É normal, né, gente? De vez em quando Aparecem uns fiozinhos De cabelo assim, sabe? É normal E é isso Terminar de limpar aqui E já colocar as outras coisas Dentro de novo Aqui não vou nem passar Detergente Que não precisa Tá limpinho assim E é isso Prontinho, gente Terminei aqui De limpar a geladeira, ó Vou mostrar pra vocês Como tá limpinha Tá vendo? Tá secando ainda Por causa que eu passei Pôndo molhado, né? Daí, ó Ó, pra não falar que A Maica não mostrou limpando Então não limpou, né, Fê? Vou tirar a sacola de cima, ó Olha como tá branquinho, Fê, ó Tá vendo? Limpinha Antes que me julgue, né, meu? Tá, gente? Isso aqui foi da minha cunhada Que ela trouxe o dia do sushi Aí sobrou Ficou aqui, né, Fê? Eu não vou jogar fora que é dela Daí, olha só Tirei tudo Limpei, ó Tudo limpinho Enfim, é isso Ai, tem coisa melhor, né? Tá tudo limpinho Ó Um brinco Agora, né, querida? É voltar tudo que eu tirei Pra aqui pra dentro De novo Dar uma organizada Prontinho, gente Terminei de organizar A geladeira aqui agora, né, querida? Agora sim Tá parecendo a geladeira de gente Viu, gente? Olha só Tudo bem organizadinho De novo, né? Coloquei algumas coisas ali Esses isotônicos, né Que a gente tá comprando agora Pra tomar depois da academia A gente toma Não todos os dias, sabe? Daí eu comprei um fardo desse O fardo desse Mas eu só coloquei quatro Só porque Se a gente enche a geladeira A gente acha que pode Ficar bebendo toda hora Não pode, sabe? E é isso Então, organizei as coisas aqui em cima Tudo limpinho Ali a queijo que eu cortei Aquela barra que eu comprei Aquele dia Eu vim cortar ontem à noite, gente Daí esse salame também Eu cortei, ó Comprei ele inteiro Daí fatiei tudo assim E já deixei no jeito Pra quando eu quiser comer O salame já tá assim, né Aqui são Ameixa sem caroço Deixei na geladeira Porque eu acho que conserva melhor Lá atrás é coisa assim Que eu compro de semente, sabe? Enfim, é isso Aqui embaixo O cacau Não fiz o doce ainda, gente Tem que fazer pra vocês, né? Aqui coloquei algumas coisas Essa carne já tá temperada Que eu cortei ela ontem E temperei Tem, acho que uns Dois quilos de carne aqui Embaixo já mostrei pra vocês, né? É isso Ó Tá até vaziozinho, né? Enfim Aqui na lateral Mesma coisa Tudo bem organizado E é isso Geladeira pronta, né, querida? Graças a Deus Gente, o dia que você tira Pra fazer aquela faxinona na casa Você tá fazendo as coisas Parece que não fez nada, né? Mas assim Ainda tem a mesa pra limpar Tipo assim Você vai fazendo Tudo aos poucos, entendeu? A gente vai primeiro Aspirando a casa Vou ter que aspirar aqui de novo Porque limpando a geladeira Caiu um pozinho, né? Então a cozinha Eu vou deixar pra aspirar depois E passar pano também Agora tem que parar pra comer, filha Porque saco vazio Não para em pé, né? Eu já tô morrendo de fome Porque o meu café da manhã Foi aquela hora Só o ovo com frita, né? Ovo frita com café Então agora eu vou comer Algumas coisinhas aqui Ah, esse aqui eu não guardei Na geladeira Porque são temperos, né? E eu vi que meus potes ali Tem que repor tudo Porque ó Tá tudo pela hora da morte Olha só Lá no final, tá vendo? Então todos eles Tem que repor Orégano Todos esses temperinhos Olha só Nunca fica assim, né? Então aproveitar pra repor Depois do almoço Que agora eu vou ter que parar pra comer Aí o que eu vou comer hoje, ó É lentilha Vou esquentar essa lentilha Que também tem carne A Tuca que mandou pra mim Essa carne Ela falou que tava tão gostosa É carne cozida Assim com batata Com batata não Com cenoura Daí eu vou esquentar Só isso aqui E comer com alface, gente Vai ser meu almoço Ah, tem esse aqui também Que a gente tinha comprado outro dia Esse aqui é um pedacinho de carne Eu vou até colocar junto Já tá na hora de comer essa carne Isso aqui acho que nem tá bom mais Nossa Até agou o negócio só Credo E o cheiro não tá destragado, né? Mas com essa água aqui Não tem coragem de comer, não Isso aqui era um risoto Que a gente comprou Enfim Despejar só essa água aqui E jogar no lixo, né? Que eu acho que não tá bom, não Ó, nunca vi criar água assim Incrível Inclusive eu tenho que tirar esse lixo hoje Porque coloquei o tofu Que tá fedido, né? Agora isso aqui Isso aqui não tá fedido, né? Mas se ficar aqui vai feder Então é isso Esquentar agora meu almoço, né? Almoçar Depois a gente continua Com nossa faixão Ah, gente Hoje era pra ir pra academia Agora de manhã, né? Já é meio-dia Não vou conseguir Por causa que a faxina não terminou Ainda tem banheiro pra lavar Cama pra arrumar Enfim Ainda tem algumas coisas pra fazer, né? Então acho que eu vou Na academia hoje mais tarde Tipo umas 4 horas da tarde, sabe? Eu nunca fui esse horário Que eu sempre vou pela manhã Mas, né? Pra não atrasar minha faxina Eu vou fazer isso Ainda nem lavei a louça, né? Como eu falei pra vocês Que almoçar primeiro Já aproveita e lava a louça O fogão Pra deixar tudo organizado E é frio também, né? Que já passou do molho aqui Já tá coarando Então é isso Esquentar agora meu almoço, né? Almoçar Depois a gente continua Com nossa faixão Sabe aquele dia, feia? Que você não tá afim De sujar muito a louça Porque já tem muita coisa pra fazer? É isso que eu fazei hoje, ó Mexidão Coloco tudo aqui dentro, ó Esquento de uma vez Já era Nem coloquei óleo, gente Como a panela já tava suja De óleo, né? De bacon, assim Eu tinha feito bacon outro dia Daí já aproveitei Ó A lentilha Coloca mais um pouco Eu já tô tonto de fome Tá misturado aqui, ó Depois pega uma salada ali Já era Fechou meu almoço hoje Almoço improvisado, né? Gente, a minha lentilha tá assim, ó Com esse aspecto Meio amassado assim É porque ela já tá mais velhinha No caso, né? Mas quando eu fiz logo Nossa, tava muito gostosa Tava igual uma sopa Mas vai passando dias Vai esquentando Ela vai ficando mais grossa Não é igual feijão Mas tipo assim Ela tá muito gostosa Então acho que aquela quantidade Já tá bom Não vou colocar mais não Colocar o restante na geladeira E é isso Comer que eu tô tremendo Esse é o meu prato, tá vendo? Hoje não tá aquele prato bonito, né? Mas eu tenho certeza que nutritivo Ele tá muito, tá, gente? Olha só a casa em dia de faxina Como é que fica, ó Tudo espalhado pela casa Meu pai amado Deixa eu sentar um pouquinho Pra comer, né, filha? E hoje é assim, gente Sentou, comeu Já levantou logo Pra continuar, né? Senão vai atrasar a minha faxina Já é meio dia e sete agora E é isso A gente come com o negócio Do aspirador do lado, tá vendo? Ai, meu Deus Então é isso Por enquanto eu vou assistir um vídeo No YouTube rapidinho E daqui a pouco Voltar pra nossa faxina Ó, ficou gostoso, gente A cara não ficou tão bonita assim, né? Porque a lentilha tá meio Meio velhinha, né? Mas tá gostoso Isso que importa Hum Ó Gente, terminei de almoçar, né? Agora tomar um cafezinho Porque ninguém é de ferro Eu tô tomando esse mocassino de avelã Ele é muito gostoso, gente Olha só Quando vocês verem desse daqui, ó Pode comprar Ele é o melhor que tem de todos, assim Tem um gostinho de Nutella, sabe? No final Eu amo Ixi, eu esqueci de ver a quantidade dele Faltando três Ele é muito gostoso Falar uma coisa pra vocês Depois que a gente comprou a máquina A gente nunca mais tomou café coado Vocês têm noção? É tanto que quando eu tava arrumando ali Vocês viram Tem duas caixas de pó de café, né? E aqui na lata O que tinha Tá até hoje Porque a gente não fez mais café assim, né? E fica acostumado Tipo Esse daí não é tipo O café coado, né? Claro que o café coado É muito mais gostoso Porém Essas bebidas lácteas Isso aqui é mais Mais do que uma bebida lácte, né? É muito gostoso, gente Então, tipo assim Acredita, nem sinto falta do café E olha só como ele vem Com espuminha assim Tá vendo? Eu gosto demais, gente Daí já vou tirar logo aqui Eu não gosto de deixar não Pra não ficar pingando, sabe? Jogo na pia depois Lixo Olha só como ele é Aqui não precisa pôr o açúcar, entendeu? Do jeito que tá aqui Eu já tomo É uma delícia, gente Maravilhoso Então eu vou começar a tomar meu café, né? E arrumar a cama Porque, ó só A bacharia que tá aqui, ó Desericórdia Parece que passou um Furacão Catrinha, né? 5am And we are in trouble But we don't really care Tell ourselves There's always tomorrow But it will still be fair No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No, I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Do it for a bomb They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night 9 to 5 We're all about her soul We wanna get away Terminei de limpar aqui a mesa, né? Ó, limpinha, gente E eu vou dar uma outra dica pra vocês, né? Já dei aquela dica pra vocês desse daqui, né? Agora, dá outra dica boa Gente, esse produto aqui, ó O nome dele é Gimon Limpa vidro Ele é de espuma Pensa no produto top Limpa muito rápido Esse daqui foi o melhor que eu já usei, acredita? Já vi tantos limpa vidro Mas esse daqui é muito bom Inclusive, eu tenho uns aqui, ó Limpa vidro Nunca achei um tão bom assim Igual esse, né? Já usei esse aqui da Uau Já usei aqueles Mr. Muscle Já usei tudo Tem esse limpa vidro aqui, ó Aquela do Suns Club mesmo Não é que é ruim, sabe, gente? Nem esse, nem esse Não é que é ruim Mas esse daqui Ele tira a sujeira muito fácil Dá um brilho muito bom Então, ó Vou mostrar até pra vocês O nome é Gimo Limpa vidro Ele é muito top Vou mostrar pra vocês O vidro do banheiro Que eu limpei ali, ó Eu só joguei aquela espuma Já passei o pano E ficou assim, ó Olha só, gente Pra você que tem dificuldade De limpar a espelha Igual eu Porque eu sou a negação, né? Eu era, na verdade Até encontrei esse produto aqui O Gimo, né? Olha só Não tem uma manchinha, tá vendo? Tô tentando mostrar assim Na lateral Porque na lateral Que a gente vê as imperfeições, né? E olha só como ele tá Super limpo Vocês viram que eu não fiz muita força, né? Apliquei o Gimo Aí você vai dobrando o pano assim Pra tirar o excesso Depois você dobra mais um pouco também Passa de novo Depois você dobra mais um pouco Até você ver que limpou tudo, entendeu? E dá pra fazer isso com o mesmo pano E ficou assim, ó E daí você pode usar Pra limpar quadro assim também, ó Se você tiver alguns quadros Desse aqui de vidro Qualquer coisa de vidro Blindex Se você quiser usar E a mesa, ó Olha só A minha mesa tava muito suja, gente E agora olha como tá limpo, ó Tá vendo? Tô até colocando na direção da luz Porque aqui, Fih A gente não engana os outros não, viu? Olha só Ficou limpo demais Tá vendo? Sem nenhuma manchinha de dedo Esse produto é muito top Daí pode passar assim também Tudo que for vidro pode passar Daí esse aqui que eu limpei pra vidro, gente, ó Lembrando que eu vou usando esses paninhos E vou descartando, sabe? Tem hora que dá pra usar mais coisa Mas tipo igual esse aqui Que eu apliquei esse produto Que é tipo de limpar vidro Daí eu aproveito e passo O mesmo paninho de vidro Em todos os vidros que eu for usar, entendeu? Então aqui, ó Banheiro finalizado, né? Depois só vou jogar um cheirinho assim E tudo mais Mas o banheiro já tá finalizado Aqui o closet também já tá finalizado Ó meu celular onde tá? Meu Deus do céu Ai, a correria, gente Fica assim, ó Aqui também, ó Tudo limpo Limpei tudo isso aqui Graças a Deus, gente Tudo super limpinho Aqui também Vocês viram que eu limpei o ventilador Olha como ficou limpinho o ventilador Limpei com aquele negócio da... Do aspirador, tá vendo? Consegui tirar os pozinhos Porque fica um monte de pó grudado Às vezes eu tinha que lavar, né? E eu passei aqui Agora, gente Parece que eu até lavei, ó Olha como é que tá Não passei pano nenhum, viu? E as hélices, ó Tá limpinha Consegui puxar tudo com o aspirador Então ficou tudo limpinho Aqui também, né? Vocês viram Aspirei tudo Aqui também Aspirei tudo Tudo limpo Já passei pano aqui também Já passei pano aqui Já tirei pó aqui Ai É isso Falta só arrumar esse viral aqui, né? Fih Olha pra isso Aqui não vou encarar, viu, gente? Mas, ó Tá limpo ao redor da cama Porque eu já limpei tudo Só vou arrumar a cama daqui a pouco Arrumar aqui o sofá Eu sempre deixo o aspirador no final Porque depois que eu passo o pano Aí, às vezes, com os cabelinhos que voam Daí aproveito e passo o aspirador Daí aproveito e arrumar o sofá Aquela roupa ali eu tirei do varal Vou dobrar também agora, né? Guardar tudo Mesa trincando, né, fia? Super limpa A casa, ó Chega tá brilhando Gente, pensa no cheirinho gostoso De limpeza que tá na casa Eu amo esse cheirinho Olha só como tá Um brinco, né? Agora falando em brinco A cozinha que é a última, né? Então, geladeira já tá limpa também Vocês veem, ó Não tem uma manchinha Limpei a geladeira Gente, ficou Agora ficou limpa, viu? Tava fazendo vergonha essa frente Agora eu vou limpar aqui, né? Limpar a cozinha, né? A pia Lavar as coisas Colocar os temperinhos que faltou Limpar o fogão E só Porque aquilo ali, ó Já limpei tudo Já tirei, limpei, limpei, limpei Limpei tudo ali Graças a Deus Limpei até meu reloginho ali Tá ensorado, gente Porque tá parado Esse relógio tá doido, ó Já trocamos de bateria Mas, ó Aí tá 8h10 da manhã Aproveitar que hoje Tô dando um monte de dica pra vocês Deixa eu falar uma coisa de tempero Que é outra coisa muito boa Eu armazeno meus temperos, gente Na geladeira Antigamente eu deixava no armário Mas aí eu vi que ele começou A ficar meio que embolorando E tudo mais, né? Não esse, né? Usou antigamente Então eu resolvi colocar assim Tudo no saquinho Colocar na geladeira E eu vou falar uma coisa Eles ficam parecendo que tá fresco Entendeu? Toda vez que eu venho aqui pegar Que eu despejo Ele tá com cheirinho de fresco ainda Então, ó Não perde Não embolora E isso é muito bom Daí o que que eu fiz? Coloquei tudo junto assim, ó Isso aqui é É um pozinho de fazer Vá tapar, sabe? Eu falei que ia fazer Até hoje eu não fiz ainda Mas, ó Todos os temperinhos Olha até a cor dele Não muda, tá vendo? Do jeito que eu comprei Que tava assim, verdinho Tá até hoje Quando a gente deixa fora da geladeira Ele vai ficando meio que queimado Com uma cor mais escura, sabe? E assim não, ó Tudo do jeito Quando eu comprei, gente Tem até gergelinha aqui, ó Gente, graças a Deus Finalizei agora, fi Agora sim A casa tá um brinco Sério Vocês já perceberam Que quando a gente termina de limpar a casa Parece que a casa fica leve? Eu não sei Mas é uma sensação de paz muito grande, né? Eu amo Daí já arrumei a cama Já arrumei tudo agora, fi Hora de perfumar a casa, né? Gente, eu cansei, viu? Porque terminei de organizar aqui Minha cama, né, gente? Arrumei assim, ó Como eu sempre costumo arrumar, né? O inseto não saiu, peraí Aí trem Esse negócio é estranho, gente Deixa eu ver se ia sair agora Agora foi Agora, né? Só pra perfumar isso aqui serve pra tecido, tá, gente? Então, ó Eu jogo em tudo Jogo na cama Nas cortinas Que quando vem o ventinho, ó Aí vai espalhando pela casa, sabe? Então quando você for Você até encosta assim mesmo, ó Pra molhar a cortina Não mancha, entendeu? Já é pra isso mesmo Que aí quando vem o ventinho Aí vai espalhando pela casa toda, né? Você pode jogar no tapete se quiser Sabe? Tudo pra tecido Daí o quarto já tá Checker Agora aqui, né? Mesma coisa Eu gosto de jogar Quando finalizo Num sofá Num tapete Essas plantinhas também, ó Eu costumo borrifar nelas, sabe? Porque essas plantinhas Por mais que são secas, gente Mas tem que hidratar elas Você sabia disso? Daí você pode hidratar com perfume, sim, ó Daí é bom que vai Espalhando pela casa Aqui a mesma coisa Onde tem tecido Você pode colocar Assim, ó Sabe? Atrás do Claro, não é todo dia Que eu faço isso, né, gente? Porque senão Haja Esses borrifadorzinhos, né? Mas quando eu faço Aquela faxina Igual eu fiz hoje Daí eu costumo Deixar a casa assim, né? Pra quem chegar Já sentir logo o cheiro Aí nessa aqui É a mesma coisa Ó Não estraga elas Porque, gente Tem que hidratar Eu não sabia disso Mas aí aquele dia Que eu fui comprar lá Em Maringá Essas flores aqui, ó E aquela lá Que tá no rack Daí a dona falou Que você tem que hidratar elas Senão elas vão caindo Aí vez em quando Você dá uma hidratada nelas Daí eu já hidrato Com isso aqui, ó Porque aí elas Têm que exalando o cheirinho, né? E aqui você pode fazer Assim também, ó Ó Borrifar em cima das roupas Não tem problema nenhum Então agora sim Olha que outra coisa, gente Olha que outra casa Tudo limpo Tudo organizado Tudo cheiroso Ai, sério Ainda tem uma alegria Só guardar o tripé, né? Que tá ali espalhado Minha geladeira limpa de novo Que eu tô muito feliz por isso Vou guardar só ali A gavetinha da Airfryer, né? Tô esperando secar um pouquinho mais Pia organizada Tava tomando água E deixei isso aqui Deixei aqui Agora aqui, ó Falta colocar só a roupa Pra bater, né, gente? Tá ali no cantinho Fogão limpo Já limpei fogão também Tudo organizado aqui Olha o chão Chega, tá brilhando Aqui fora Mesma coisa Quarto Super organizado Limpinho Banheiro Como já mostrei pra vocês É isso, gente Essa foi minha faxinuna Essa aqui foi faxina pesada Eu vou falar uma coisa pra vocês E, gente Tem hora que não dá nem pra mostrar Tudo que eu tô fazendo Porque é muita coisa Tipo assim Eu finalizo minha faxina Minhas costas já tá doendo Eu agachei Eu fui nos cantinhos Hoje eu tirei coisa por coisa Assim pra limpar, sabe? Mas a única coisa Que eu não limpei Pra falar que eu não finalizei Tudo assim Foi armário, tá, gente? Mas eu vou pegar o armário do dia Porque se a gente pegar Pra fazer tudo de uma vez só Não dá conta Então Próxima limpeza que eu vou fazer Já vou tirar as coisas Tudo de dentro desse armário Pra limpar A única coisa que eu não fiz Foi isso, tá? Só não limpei esses armários Esse daqui, né? Que eu não limpei Que é de copo Esse aqui também Que eu não abri pra limpar E a janela de vidro Que eu não limpei Daí na próxima faxina Eu vou limpar as janelas de vidro E limpar isso por dentro do armário Só Porque o restante, filha Foi tudo Graças a Deus E é isso, gente Então também Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, tá bom? Se são novinhos aí no canal E não inscritos Não perca mais tempo Já vai se inscrevendo no canal Deixe também o seu like no vídeo E não se esqueça de me seguir no Instagram Esse que tá passando aqui na tela Um beijo bem grande De cada coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau